Será que é uma caetilha? Olha aqui no... Olha isso aqui Vamos abrir para ver como é Vamos abrir Uau Olha isso Olha aí o que tem aí Que coisa linda Tá tudo assim É isso É isso Eu vou montar desse daí, pai Montar desse, pai É desse, pai É desse, pai É desse Qual que é isso daí? É esse Coisa linda, hein? Vou ver Você quer ver? Cuidado Segura com a firmeza O que você achou, hein? Não sei Não sabe ainda É, segura a firme para não cair, né? Isso aí você vai pescar com ela quando? Quando você vai começar a pescar? Quando passar o frio? Que peixe você gosta de pescar? Bagre Bagre Bagre? Eu gosto de pescar beça Eu gosto de pescar beça Ah, meu Deus Então beleza Vamos encerrar esse vídeo aqui Dá tchau para a câmera aqui, ó Dá um tchau para a câmera Fala assim, tchau galera Tchau, tchau galera Tchau, tchau